Tô aqui com o Raimundo, que vai dar maluco. Qual é a bronca, Raimundo? Fala pra mim. É o negócio seguinte, o Serra tem que aprender uma coisa, eu acho que ele não tem a idade que eu tenho, porque eu tô com 75, vou fazer agora dia 12 de dezembro de 35. Sou funcionário público, a maior bronca que eu tenho é do Paulo Maluf, que não pagou, e do Pita, que não pagou os 62 e os 82, que não pagou pra nós, tá ganhando. Eles apelaram até pro Supremo Tribunal Federal, disse, é um direito do funcionário público, Supremo Tribunal Federal, ele não respeita o Supremo Tribunal Federal, por quê? Tem que respeitar, é ler, não é? Mas infelizmente... E o dinheiro tá em precatória. Tá em precatória, e ninguém paga, ninguém se mexe. E diz que já tá ganho, né? Não, tá ganho, tá, que o Supremo Tribunal Federal é majoritário em tudo, ele pode chegar e dizer assim, paga que é um direito do servidor público, pra cadê? Nenhum prefeito que entrou, não pagou, parou. Paulo Maluf, infelizmente, esse já tá quase morto, e vai morrer logo, logo, que não presta. Não vai nada. Então, eu gostaria que o Serra se comprometesse, de nos ajudar um pouquinho, qualquer coisa. Mas se ele disser assim, nós vamos pagar precatória e pôr um símbolo. É brincadeira, quando eu estive na prefeitura, eu ganhava quase salário mínimo, hoje eu tô com um salário mínimo, é uma vergonha, a maior prefeitura da América Latina. Tira ela, só pede pra Londres. Pode falar isso aí, porque ele sabe. Entendi. Ele sabe, ele sabe. Tá dado a bronca. Tá bom? Valeu, obrigado. Eu quero que ele ganhe, e ajude os coitados, os coitados. Nós somos coitados aposentados que não tem nada, nós vamos comprar remédio, é caro. Ontem eu estive no mérito, fui bem atendido, graças a Deus, porque eu fui um cara que trabalhei na prefeitura, nunca tive uma bronca. Eu nunca peguei nem um parafuso, quanto mais o arrué lá na prefeitura. Trabalhei honestamente ali. Trabalhei em São Caetano, trabalhei na prefeitura lá. E tô aí, graças a Deus. Mas o que é direito você quer e o pessoal tem que pagar. É o meu direito, eu quero. E eu gostaria que o Serra assumisse esse compromisso. Se ele falasse publicamente, olha, eu vou assumir, são tantos funcionários públicos que dependem desse 62% do Pita e desses 82% do Malúcio, que ele não pagou. Tá certo. Pra mim, era uma grande honra se ele fizesse isso. Legal. Um abraço, obrigado. E ele vai ganhar o meu voto. E aqui, eu tenho 55 anos que eu bora em São Caetano. Graças a Deus, sempre trabalhando, queria ir 3, 5, muito sacrifício. Quando não dava 10, eu fazia 12, 14, 15 horas, mas sempre trabalhando, sempre o meu voto de hora. E nossa família é grande em voto. E tá aqui a senhora que tá dizendo também. Eu sou esposa. A esposa tá aqui complementando o pedido do marido. Isso. Tá dada a bronca. E pode ele ter certeza que minha família é enorme, tem muitos votos pra ele. Legal. Obrigado. Eu gostaria que ele desse uma entrevista e falasse, olha. Legal. Eu não comprometo em nada. Tá dada a bronca. Tá aí. E aí